E aí, vocês já sabem como é que vai funcionar o sistema das temporadas do Diablo 4? Tipo, já tem data pra algumas coisas pra futuro? Ou vamos esperar a BlizzCon pra falar mais coisa? Não, a primeira temporada vai ser aí entre meio e final de julho, foi o que eles passaram pra gente. Vai ser a cada três meses, né? Então, quando tiver começando a segunda temporada, porque a gente imagina que vai ser lá pra outubro, aí vai ter a BlizzCon em novembro, né? Eles já confirmaram o BlizzCon esse ano. E aí, na BlizzCon eles vão passar a informação... BlizzCon, claro, pô. Como não? Eu nunca pedi nada, mano. Meu sonho na BlizzCon... Você nunca foi na BlizzCon? Cara, o mais longe que eu fui foi uma vez que eu fui pra Argentina de ônibus. Não, e como que vai? A BlizzCon, cara, foi uma realização pessoal, cara. Foi muito foda. É um sonho, meu. Sabe o que é melhor? É do lado da Disneyland, né? Nossa, eu sou muito fanático pra ainda, porque eu sou muito louco pro UOL, só que a BlizzCon é sempre, sempre no meio do Mundial de LOL. Putz, que parada. Aí eu não consigo ir porque eu tô trabalhando. Assim, a Blizzard me convidou já várias vezes e eu não consegui nunca ir porque tá sempre no Mundial de LOL e aí eu não consigo ir. Eu fui em uma, cara. É. Porra, eu tava emocionado apenas. Não, é demais, cara. Eu choraria horrores, tenho certeza. Cara, eu tenho a história da BlizzCon. Eu fui seis vezes da BlizzCon. Desde o lançamento do Overwatch, antes e tal. E assim, é uma parada. Pra mim, é o evento mais legal de videogame que tem. E tipo assim... Feito pro fã, né? É feito pro fã. Tipo assim, R3 é irado? Era, né? Coisa falecida. Mas não tem a paixão que a BlizzCon tem. Sim. Sabe? Vagabundo chega... Não é? Vagabundo... Tipo, os caras é da horda. Vagabundo chega em bonde com fantasia e o caralho. Não, os cosplays são insanos. Gritando pela horda com a porra da bandeira, tá ligado? Caralho, cara. E tem uma apresentação inicial, que é a primeira onde eles fazem os grandes anúncios, cara. Você vê ali quando o Mike Morhan, que era o presidente por muitos anos, ele ia todo ano. Ele era muito emocionante, cara. O cara... Porque você via que a vontade, o tesão dos caras fazendo aquilo era muito absurdo. Era tudo muito bem feito. E aí, no último ano que eu fui, eles aumentaram, né? Tinha um outro pavilhão gigante. Aí eles fizeram a feira de Negra Luna real lá, sabe qual é a parada? É assim, é doideira. Eu que não sou muito dos jogos da Blizzard, fui muito do Overwatch por um tempo, mas na primeira vez que eu fui, o Overwatch tava começando. Eu fiquei maluco. Você tava falando que eu quero jogar tudo. Eu quero tudo. Ah, no teu crachá... No meu... Vamos dizer. Não vai tá escrito João Pedro da Silva Melo no crachá. Vai tá a porra do nome que ele usa num jogo, tá ligado? Muito foda. E é legal porque ali a área do centro de convenção de Anaheim, os hotéis ficam tudo ali em volta. É tudo muito perto, você vive aquilo ali pelos dias que é. E aí tem os campeonatos, você testa os jogos lá. Eu joguei o Battleground, a primeira vez que eu joguei na BlizzCon, moleque. Eles tinham lançado... É, Hearthstone eu sou doente. Isso aí eu sou mesmo. Ia lançar o Battlegrounds lá, eu fiz uma live do Battlegrounds antes do jogo sair. E tipo, eu lembro de eu tentar entender a parada, sabe qual é? Porque é muito diferente do resto do Hearthstone. E aí eu joguei lá e você joga... Caramba, coitinho maluco, é muito fácil. E tem a loja, né? Tem um... A loja é maldade. Já que eu tenho essa história algumas vezes, eu falo assim, você... A loja é tão insana que você tem que comprar o bagulho antes de chegar lá porque já jogou tosse. Porque eles liberam o site da loja antes, você compra lá pra... Você compra no site pra buscar lá. Pra receber, você só retira. É, eu comprava no aeroporto, porque se eu entrasse no avião e não tivesse comprado ainda, quando eu chegasse já tinha acabado tudo. Jesus. Aí você vai lá só pra retirar. Aí teve um ano que eu fui, eu tava com o Patriota e o Alan. E aí a gente tá na fila e a fila se fica, irmão, 3, 4 horas. Não, vale a pena. Não, normal. Você tem a primeira... Tem gente que nem vê a apresentação principal pra já ficar na fila da loja. Aí eu vi a apresentação, porque não dá pra perder, porque é épico demais. Aí eu vi lá, desci e fui. Tava na fila lá pra... Hora, hora da fila. Aí faltava, sei lá, 5 pessoas na minha frente pra eu pegar as minhas coisas. 5. E eu tinha comprado assim. A loja inteira. Imoral a quantidade de dinheiro que eu tinha gastado lá. Eu tenho até hoje o bagulho do... Que eu comprei no Biscom. E aí, fora os presentinhos que você ganha, né? Eu tenho uma mug dos 10 anos de Biscom, que é uma caneca gigante com o X bolado. Lá tá na caixa, hein? Tá guardada na caixa, porque, né? Eu comecei a sentir uma dor. Uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida. E aí, minha pessoa começou a cair, comecei a ficar... Eu segurava no Patriota assim. Eu falo, cara, o que você tem? Cara, muita dor. Eu não tô aguentando, não tô aguentando. Eu não vou embora. Não. Não bora? Tá louco? Você tá maluco que eu vou embora? Tô aqui há 3 horas. Essa porra eu comprei meu negócio, não vou pegar. Você leva meu cadáver, mas cheio de coisa na Biscom. Fiquei lá quase morto, mas fui. Peguei minhas coisas, não consegui... Porque é muito perto do hotel, tava bem andando. Eu não consegui andar até o hotel, pegar um táxi. Fui pro hotel e falei, cara, o que que tá acontecendo comigo? Era o quê? Não, então... Caganeira, pô. Aí a minha mãe é... Não, não era. Se fosse, porra, se fosse, é só sentar no vaso e vá. Minha mãe é médica, né? Eu mandei minhas coisas pra minha mãe. Tô sentindo isso, 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 isso aqui. Ela nem me disse o que eu tinha somado. Toma esse negócio aqui. Aí eu tomei o bagulho. Aí passou a dor. Aí eu... Pô, legal. Depois de tanta dor, não sei o quê. Acordei. Quando eu levantei, irmão, eu fui mijar. Cara, eu... Era... Foi o único momento que eu me avalei. Eu falei, eu morri. Agora eu morri. Eu dei uma mijada aquela boa, sabe? Aquela jatada violenta. E saiu sangue puro. Sangue puro. Nossa. Eu olhando aquilo, falei, eu vou morrer. Morreu. Só posso morrer. Aí eu fui montar a minha mãe. Morri pelo pau. Não é? Ela falou, cara, você está com pedra. Ah, pedra no rim. Pedra no rim, porque eu... Após a bariátrica, fazia um pouco tempo que eu tinha feito. É comum estudar passagem de bariátrica pedra no rim. E aí eu descrevi pra ela a dor mesmo. E aí quando a pedra saiu... No rim ou na vesícula? Eu não lembro se ela rir ou vesícula. Porque normalmente no bariátrico é vesícula. Talvez tenha sido vesícula. Não sei. Foi uma dos dois. Quando foi sair, rasgou ali e aí veio só sangue, mulher. Ai, caralho. Aí foi... Mas aí depois eu fiquei... Eu ainda mijei umas pedras depois. Cara, é uma merdinha microscópica. Mas dói. Mas dói. Meu Deus do céu. E foi lá no BlizzCon quase morreu. Foi a única vez que eu tive essa parada. Galera que tá falando aqui, hashtag VGBR na BlizzCon. Vamos fazer de tudo pra levar ele. Vamos fazer. Mantenha o contato com a gente. A gente vai tentar levar você de qualquer... Esse ano volta BlizzCon, né? Esse ano volta BlizzCon. Como que não é lançamento do Diablo 4? Como é que o cara não vai? Tem nada já? É, eu tô cuidando disso agora. Isso, resolve isso. Tem nada que chegar na hora? A BlizzCon? Não sei se já tá 3, 4 de novembro? É, começo de novembro. Eu não lembro exatamente os dias, mas é sempre o primeiro... Aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Então, assim, vamos, vamos, vamos. Vamos fazer isso acontecer, pô. Como não? Pelo amor de Deus.